Alô, alô na Banguela, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um Na Banguela O podcast na sua telinha, estamos de volta depois de uma semana, pra quem não me conhece, eu sou o Renato, muito prazer, estamos com ele aqui mais uma vez, Daniel Olodovico, salve Daniel, como é que você tá meu anjo? Olodovico? Olodovico Salve meu glorioso ouvinte que está aí do outro lado da telinha mais uma noite nos acompanhando, eu tava morrendo de saudade de fazer lives aqui, de trocar ideia e de dar mais uma noite na presença de vocês, é uma honra como sempre Renatinho Muito que bem, muito que bom Já peço pra nosso querido Azurag dar aquele feedback do áudio pra ver se tá tudo certo, meu áudio, o áudio da nossa querida convidada e do Dan E falando nela, estamos com ela aqui, Maíra Maldiã, Maíra, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, boa noite Boa noite, obrigado a vocês pelo convite Da hora, e agora temos dois recadinhos rápidos antes de a gente começar o nosso papo, certo Daniel? Certíssimo, seu Renato É o seguinte, pra todos vocês que estão aí, os que nos já conhecem, os que ainda não nos conhecem O Nabanguela tem algumas instituições que estão parceiras, instituições que a gente apoia, que a gente tenta ajudar da maneira que a gente consegue E que vocês podem ajudar daí na casa de vocês também, certo? Então se vocês quiserem ajudar uma instituição de caridade que ajuda a alimentar muitas famílias na região de São Paulo Na região central, na zona norte de São Paulo Vocês podem encontrar aí no chat a luz do dia O nosso glorioso Azurag, o nosso mod vai soltar a luz do dia pra vocês Conhecerem o trabalho e podem ajudar por lá E se quiser ajudar de alguma outra forma, um outro tipo de instituição, tem a rapaziada da LoveCT A LoveCT é uma instituição de inclusão e resgate através do skate E atua aqui na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo E por último, e não menos importante, se você quiser e puder ajudar a gente, se curte o nosso trampo e quiser dar uma força Você pode fazer um PIX direcionando o seu telefone aí com leitor de QR Code No seu canto superior direito, certo? Você vai já cair num PIX de R$150,00, você só clica em confirmar e enviar Fecha o olho que você não vai nem sentir E a gente agora vai sim Fechou? Tá aí no seu canto superior direito O cara me é de louco, velho Esses são meus secados, você não achou? É isso, é nada, gente, não é R$150,00 não Quanto você puder, se puder 50 centavos a gente já fica feliz e já vai ajudar O quanto vocês puderem Tô zoando, né? Pelo amor de Deus É isso, meus recadinhos são aqueles recadinhos chatos Pedir pra você, se tá aí no YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, que faltam exatos 60 inscritos pra gente chegar nos mil inscritos Depois de muito suor, muito suor, mas estamos chegando Temos também o Cortes na Banguela, né? Que é o primeiro link da descrição, que é muito importante você se inscreva lá também Que tem os cortes dos nossos, todos os nossos papos e das lives também Que algumas não vão inteiras pro YouTube Então é importante você se inscreva lá, que tem ótimos cortes Certo, Daniel? Bora pro papo? Certinho, bora pro papo Bora pro papo Eu queria começar perguntando, Maíra Como que tá esse período de retomada, tá ligado? A gente tem acompanhado os DJs que a gente já trocou ideia Outros DJs que a gente segue ali no Instagram Uma galera que já voltou a tocar em evento Uma galera, esses dias eu vi a DJ Sinara, soltou a agenda dela o mês inteiro dela fechado Achei do caralho, achei muito legal Então eu queria saber como é que tá esse processo de retomada Como que tem sido pra você, os trampos que tão surgindo Como que você tem se sentido nesse processo também, tá ligado? Que finalmente tá acontecendo Sim, tá bom o áudio pra vocês? Tá ótimo, tá ótimo Tá de boa, pra mim tá de boa Nossa, tá tipo, muito estranho, assim, esse processo de retomada É uma mistura de alívio com receio, né Porque depois de tanto tempo dentro de casa, assim É estranho, tipo, sair pra tocar e encontrar as pessoas, né A gente tá todo meio homens e mulheres das cavernas, assim Não tem nem mais como interagir com as pessoas, é muito louco Mas outubro tá, assim Também tava montando a minha agenda do mês aqui pra soltar no Instagram E eu falei, caramba, meu, que foda Tipo, e é muito louco porque quando a pandemia começou Foi em março, né, que foi tudo cancelado, assim Eu tinha, sei lá, umas 20 datas em março e caiu tudo Caralho E aí, agora em outubro, né, retomando Tô, tipo, quase com isso, assim, de datas Então, um calorzinho, assim, no coração E por estar vacinada, né, tomei as duas doses Fico mais tranquila também E tenho conversado com a galera também Que eu encontro, enfim, quando eu vou tocar Domingo eu toquei num lugar Meu, colou uma galera, mesmo chovendo Então, estranho É bom, mas é ruim É estranho mesmo, né Não sei também como que são as pessoas Essa galera tá se vacinando real Não sei A gente vai ver as consequências disso daí em breve, né Mas, ponto de vista De pagar boletos, tá maravilhoso Saudades também de tocar, né Sim, super Com certeza A verdade de sair desse quadrado aqui Que é onde eu tava fazendo live E voltar, assim, pros tocadiscos no rolê É muito foda, assim É estranho, mas Sei lá, acho que A gente tem um longo caminho aí, né Pra recuperar a noite Recuperar a cena da discotecagem É, eu tenho a sensação de que Eu tô começando do zero, sabe Eu toco desde 2008 Então Embaçado, assim Acho que As mulheres tá um pouco mais difícil, né Porque tudo que a gente conquistou Parece que Já era Meio que por água abaixo, né Exato Então, assim Dá aquela canseira, né E eu, sei lá Todos os bate-papos que eu participo, assim Eu tô falando bastante isso Porque Agora, mais que nunca É muito importante que Que os produtores das casas e tudo mais Realmente se preocupem Em fazer um line-up É Igualitário Porque Senão a gente tá lascado, sabe Tá muito tenso, assim Então é É essa Esse mix aí De sensações Ah, eu imagino É o que você falou, né É que foda, tipo Ih, ih Vai lá, vai lá É o delay, é o delay, é o delay É foda É foda, tipo Você falou uma parada no começo da sua fala, né Mike Que é muito real, assim A gente tem que aprender Reaprender a como conviver Com outras pessoas, assim É isso E isso é muito difícil Isso é Eu acho que é uma série de coisas Assim, eu fico Eu fico muito feliz Eu tenho visto No nosso No nosso insta ali, né Que nem eu tava falando pra vocês Que vai Uma galera que a gente Tanto pessoas que a gente trouxe pra trocar ideia Quanto pessoas que a gente quer trazer Enfim Essas pessoas Se apresentando Colando pra tocar Tipo, uma galera que A gente via só fazendo live Só fazendo live Agora colando em rolê Isso é muito louco Eu achei que isso ia ser algo mais lento Mas pelo que eu tenho visto, né Tipo, talvez a gente esteja seguindo muitos DJs Por isso que a gente esteja com essa impressão Mas pelo que eu tenho visto É uma parada que Pra uma galera tá funcionando bem Mas é importante, tipo O olhar que você tem E o que você tá falando Dos próprios produtores E a galera que cuida das casas Buscarem ter um olhar igualitário Né Tipo, de Line-up de quem eles vão montar Isso é muito real E gente boa tem pra caralho, né Tipo, mina boa tem pra caralho Mas eu acho que Uma parada que é muito difícil É o lance da gente voltar a conviver Eu acho que as festas Vão ser um norte pra isso Da gente estar com pessoas que a gente curte Ouvindo uma música, tá ligado Num ambiente descontraído Talvez isso facilite da gente conseguir Voltar a lidar com o outro Mas que vai ser uma parada difícil Vai Pra mim é meio Já é meio complicado Assim Quando eu saio de casa Eu vou em algum lugar Que tem muita gente A gente invariavelmente Fala sobre isso aqui Eu me sinto mal Eu me sinto esquisito Perto de muita gente Assim, perto de vários outros Seres humanos Eu fico meio Caralho Tipo Não sei Tô me sentindo meio mal Meio estranho Quero voltar pra minha caverna Tá ligado Mas é uma parada Que a gente vai ter Que Aos poucos Acho que não tem pressa pra isso Mas aos poucos A gente vai Tipo Reaprendendo a conviver A gente tem essa Essa característica O ser humano A gente consegue reaprender rápido Eu acho Total Eu também Nessas últimas experiências Que eu tive De tocar já Os lugares Eu percebi que assim A grande questão É O lance da máscara Porque a gente ainda precisa Ficar de máscara Porque a gente ainda Transmite o vírus Mesmo vacinado A galera tá Beleza Tá assim No cantinho Cada um na sua mesa Bebendo Aí levanta Vai no banheiro Esquece da máscara Sabe Ou então Tipo Esse lance Do circular De máscara Ainda tá difícil Sabe As pessoas esquecem Fica sem máscara Porque tá bebendo O tempo todo Sabe Enfim Acho que isso daí A gente vai ter que Ver como é que fica Porque Transmissão tá aí Né gente Exato Não sei como é que é Não sei como que vai ficar Isso me dá muita agonia Ainda que o DJ Fica mais isolado Né Então Depende do lugar também Tem uns lugares Que é tipo o Boiler Room Né E a galera fica No pão bote do DJ Eu não deixo mano Eu vou falar Pra isolar Não dá gente Eu moro com a minha mãe Sabe Não tem condição Assim Ainda morro de medo Também Não sei se eu abraço As pessoas Mas ao mesmo tempo A gente sente falta Desse contato físico Né É Sei lá Muito louco Mas assim Vou pegar a cerveja Daqui a pouco Já tô passando álcool Na mão Assim É álcool gel O tempo todo Na mão Limpando a mão Eu ainda tô super noiada E acho que vai ser Um negócio pra vida Assim né Que não é só Essa pandemia Que a gente vai enfrentar Não Acho que tem muita coisa Aí Que tá por vir Não querendo ser Apocalíptica Os sete selos Do apocalipse Extra Extra A Maíra tem Formações Bombásticas É Um meteoro Vindo aí Que ó Rapaziada Se for é mais fácil É eu acho aquela Loucura De balada Assim Sabe De Ir lá Meu Pegar Cerveja Abrir Com a mão suja E Tocar na boca E no banheiro Lavar Nem lavar a mão direito Porque eu tô ligando Aquela benzina na água Assim Tá ligado Exatamente Nossa Não Sem condição É foda Mas é isso né Nessa questão Nessa questão sanitária Pelo menos A gente acho que Vai sair Com o belo De um aprendizado Tá ligado Eu não me imagino Mesmo sem pandemia Minha mãe já era chata Assim Antes da pandemia Tá ligado Sim Sim Aí a gente entende Por que melhor Quando tem mais de um DJ Na mesma noite Assim Eu fico assim Meu Deus Será que eu passo Um paninho Pelo menos A mão Onde se DJ E pôs a mão Não sei É foda Eu não sei vocês Mas eu tenho muita Assim Com a pandemia Que eu percebi O tanto que eu encosto A mão no rosto Tanto que minhas roupas São todas sujas de maquiagem Quando eu chego em casa Eu vejo E não todas sujas de base Batom Sei lá Eu falo Nossa gente Coloco a mão no rosto O tempo todo É uma coisa que eu aprendi A evitar Então É Tentar manter isso daí Mas nossa Uma coisa Uma coisa Que o Renato Sempre falava pra mim Eu sempre comi muito dedo Tá ligado A unha Ruia muita unha Comia muito dedo E nessa pandemia É incrível O quanto meus dedos Estão bonitos Tá ligado Eu não tenho ruído unha E comido pelinha Então tipo assim Antes eu tava no busão Tipo Pô Segurando aqui no busão Aí eu vim Comia o dedo Hoje em dia Pelo amor de Deus Isso é inimaginável Tá ligado Isso é inimaginável E eu olho esse meu comportamento Antes eu falo Nossa Eu era outra pessoa Pelo amor de Deus Que ser humano Detestável que eu era Tá ligado Porra Mas era nojentão ainda Busão sujo pra caralho Mas enfim Eu acho que Pra mim O que vai mudar Principalmente É tipo Tênis dentro de casa Tá ligado Tipo Eu já me sinto Estranho Assim Quando eu vou de chinelo Eu só levar o lixo ali fora Tá ligado E volto E já começo a pisar Então É o que eu acho Que eu vou levar Assim Porque eu não fazia Dentro de casa Não que eu ficava Andando de tênis Dentro de casa É Mas tipo Só de você Pisar ali No tapete E aí depois Na sala E depois no seu quarto Minha mãe reclamava Já de tipo Sentar no busão E depois sentar Com a mesma roupa Na cama Tá ligado Com essa bunda de busão É Bunda de busão Exatamente Então assim Eu já tava treinado Já Então acho que Isso me ajudou Muito Obrigado Mãe Aí Talvez por sua culpa Eu não peguei Covid Obrigado Total Total Aqui em casa A mesma coisa Desde criança Assim Minha mãe Sempre foi É Mano Chegou em casa Tira essa roupa De rua De burrão Lavar a mão Mas tênis é um lance Que o brasileiro Não tem muito Essa cultura De tirar na porta E entrar descalço É Pode ser Mas sei lá Acho que agora Tá rolando mais É que a gente Não tem muito também O lance que tem Que é mais comum Fora de ter carpete Na casa inteira Normalmente fora do Brasil Dependendo do lugar É mais comum De você ter carpete Na casa inteira Tipo Aqui não Você precisa ter carpete Piso frio E aí A meia fica daquele jeito Pretona Fica brincadeira Nossa E a poluição Isso é louco Nossa Aqui é muito ouço É foda É foda Mas é Assim Eu fico realmente Esperançoso Quero ver Como é que a gente vai E vai ser esse período De final do ano O ano que vem Espero que pra cena Da música Tá ligado Da discotecagem Seja uma parada Que possa retomar Mais rápido Do que a gente Esteja esperando E de uma maneira Mais igualitária E mais Mais justa Tá ligado A gente tá lutando Por isso Que é difícil Exato Exato Mas eu acho que Eu não sei Eu fico com a impressão E pode ser algo Completamente de uma bolha Que a gente tá inserido Tá ligado E vai ser Até legal Tirar essa dúvida Com você A minha impressão É que Nesse momento As coisas A cena Da discotecagem Está se tornando Algo um pouco Um pouco mais Igualitário Longe de ser o ideal Mas está se tornando Um pouco mais igualitário Na minha impressão Vendo Por isso que eu falei Pode ser Impressão da bolha Porque é a partir Da galera que a gente segue Das DJs que a gente segue E comentando O rolê Que elas estão fazendo De onde elas estão indo tocar Mas eu não sei Se é um fato real Se é fato uau Isso ou se é só Uma impressão De dentro da bolha Tá ligado Eu vejo isso Se tornando Caminhando Para ser um pouco Mais igualitário Talvez um pouco mais Do que era Antes da pandemia Talvez por Vários desses debates Terem sido acentuados Ao longo desse período De pandemia Pelo menos dentro Do mundinho da internet Não sei se isso se Materializa Entendeu É eu acho que Muita coisa mudou Vários lugares Fecharam também Tem lugares novos Também agora Que a gente está Tentando ocupar E Não sei Acho que tem muito Esse lance da bolha Os lugares que a gente Acompanha Os DJs que a gente Acompanha Eu sinto que Para a galera Para os DJs Que eu sou mais próxima Está difícil Montar uma agenda Cheia Sabe Não são todas Que conseguem Então a gente está Tentando entrar Com um diálogo Mais direto Assim com as casas Uma Na passada Eu fui participar De um workshop Na Cave Pool Que está com uma escola De DJs lá E aí Quem está dando aula É o DJ B E o Kokai Já toquei com eles No rolê da noite Antes da pandemia Eles me chamaram Para trocar ideia Sobre Enfim Minha caminhada No rap No rap E aí Lá nesse rolê Eles perguntaram A mesma coisa Que vocês perguntaram Agora Como que está Essa retomada E tudo mais Eu joguei a real Só tinha homem Ali Na plateia E os donos Estavam lá Também Conheci eles Lá E tudo mais Joguei a real Falei Gente Eu estou A sensação Que eu tenho É que eu estou Tendo que começar Do zero Retomar os contatos Mesmo dos lugares Que eu já tocava Para conseguir Fechar uma agenda Porque não estava Rolando E aí O Leandro Lá da Cape Pool Foi super Enfim Aberto Tipo Tipo Vamos armar Isso daí Quero trazer as minas Porque lá era um lugar Que estava rolando Mais caras Porque eram os caras Que eram amigos Deles lá Então Eu vejo muito isso Tipo Os caras chamando Quem é mais próximo E esses mais próximos Acabam sendo homens Então Isso que é foda E aí Eu consegui fechar lá Um projeto Que Eu e mais Sei lá Quinze DJs Temos na Twitch Que chama As Mina Risca As Mina Risca Pode crer A gente faz todo mês Num domingo E aí a gente vai fazer Nossa primeira edição Vivencial Lá na Cape Pool No dia 31 Que vai ser o último Domingo do mês Caralho Que da hora Um line-up de cinco Por enquanto Vamos fazer cinco E estamos fechando Outras datas Então Assim A gente A gente está cansada De conversar Mas tem que conversar Tem que trocar ideia Porque Enfim Eles não se ligam Assim E a maioria Da galera Que trabalha Na produção De casas noturnas É homem Não tem jeito Infelizmente Então Não está visível Para eles Essas coisas Se a gente Não pontua Então Eu ter colado Lá nesse dia Nesse workshop E falado isso Já abriu porta Sabe Então Importante Tem gente Que não gosta De ouvir A gente Que é mimimi Que é militância Chata Mas não é Estou importando O que acontece O que é a minha realidade Eu sou DJ profissional Eu trabalho com isso Há mais de dez anos Sabe Tem DJs Que tem muito mais Caminhada ainda Que eu E não consegue Tocar o tanto Que eu Enfim Muitas 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 camadas Assim Sabe Que a gente tem que Driblando Para Para conseguir Viver disso Para retomar Agora Nesse Pós-vacinação Assim Então É meio que esse Assim O cenário atual A gente Trouxe Se eu não me engano Faz parte Do Não que Eu estou Enganado Com relação A convidada Mas se ela Fazer a parte Ou não A DJ Dona Acho que ela É parte do coletivo Também As Minas Riscas Exato E ela Ela falou De uma parceira Dela Lá de Brasília Eu só esqueci O nome da menina Agora da DJ Mas ela falou Que era uma mina Muito foda Muito promissora Uma mina Cabulosa Com muita técnica Muito fodida Assim E que a mina Estava Estava trampando O tipo Ganha pão da mina Cozinhando Fazendo doce E não E não porque a mina Quer Tipo Se a pessoa Quer Fazer isso Da hora Mas porque É a alternativa Que ela conseguiu Para sobreviver Porque ela não consegue Sobreviver do trampo Dela como DJ Entendeu E é uma mina Uma fodida De boa Pelo que ela Estava falando Então é É muito foda E é muito necessário Sempre é muito necessário Assim Não tem como Encarar isso Como mimimi Ou como alguma Qualquer coisa do tipo Tá ligado É muito necessário Porque assim É a partir de falas Como a sua Aqui Ou No local Onde você foi Que os meninos Te chamaram Que as portas Se abrem Muitas vezes Tá ligado Às vezes Só um diálogo Bonitinho Ai gente Por favor Não funciona Tá ligado Infelizmente Então eu fico feliz Pra caralho De saber que vai ter Esse rolê Presencial Ai nossa A gente tá muito feliz Também Porque é assim Eu quero Tentar colar Quero tentar colar Muito foda Nossa Tente colar Porque vai ser Muito louco O Cave Pool Eu não sei Se é o que eu tô pensando Onde é que fica Pista de skate Ali no É Pode parar Eu colei lá uma vez Pode crer Teve um evento Da Red Bull Acho que eu fui lá É bem louco o espaço lá Tenta colar assim É bem da hora É da hora que fica Tipo O rolê de música E uma galera Andando de skate Também lá No meio Tem criança Vai família Vai cachorro Vai tudo É muito divertido Exato É bem da hora É bem da hora Colei com o Juninho Mas é muito louco Isso que você tava falando Mas de tipo Pensando numa Numa perspectiva De qualquer tipo De trampo A gente tá vivendo Num momento tão cabuloso Do Brasil Né velho Que tipo O desemprego Tá tão grande Tá A fome aumentando E a porra toda E aí tipo Às vezes as pessoas Esquecem que A gente não tá pedindo A gente não tá pedindo muito A gente só tá pedindo O direito De trabalhar Tá ligado A gente não quer Ganhar dinheiro Sem fazer nada Tá ligado A gente tá pedindo O direito De fazer o nosso trampo E sobreviver Mano É só isso A gente no Brasil Infelizmente Não consegue Ter tipo Qualquer tipo de emprego E viver uma vida Minimamente digna E aí Artista DJ Essa galera Também que trabalha Com arte no Brasil Que é Super desvalorizado E o caralho É É super importante Tá sempre debatendo Essas paradas E também Tá presencialmente Como você foi Né Trocar essa ideia presencial Tal tal Marcar a presença Galera ver que tem Gente fazendo bagulho Etc Torna essa parada Um pouco mais Mais viva Acho Mais palpável De tipo Realmente ver A realidade E como você falou Né Ele foi super aberto Ali de tipo Falar Não beleza Vamos fazer as paradas Óbvio que como você disse Tem a galera que caga também E infelizmente Sempre vai ter Tem todos os tipos Imagina Eu imagino Deve ser um bagulho louco Mas é isso né mano Tipo Vocês só querem trampar né Só que não tá pedindo nada Nada demais É só o direito De fazer o seu trampo Exatamente né É foda Exato Mas é isso E tipo Isso é importante Porque que nem eu tava falando Né Eu dentro da bolha Falando Ah pra mim Pô A parada tá caminhando Legal Aí eu Imagina Eu vou numa parada Numa oficina dessa E tomo uma orelhada Tipo Não mano Não tá Perto de De tá igualitário não Tá longe disso Tá ligado Sai da bolha O seu O seu O seu O repertório tá ficando mais assim Né Primeiro Tá ligado E como que foi que Que isso entrou na sua vida Se foi primeira discotecagem Ou se foi primeira produção E como uma coisa levou a outra Na real eu sou formada em jornalismo Né E quando eu tava me formando na faculdade Em 2007 Eu me formei em 2006 Né Aí no final de 2007 Pra 2008 Eu fui fazer um curso De DJ Na E-DJ Com a DJ Elisa Bueno Minha mestra E é uma DJ incrível Assim Participou de campeonato E tudo mais Muitas vezes Como a única representante Mulher Né E É aí que eu comecei Em 2008 Então eu comecei A discotecagem Veio antes Né Mas Eu não tinha aquela coisa De tipo Ah Eu quero ser DJ Desde criança Não Então Mas tipo Eu sempre quis trabalhar Com música Então É A discotecagem Entrou na minha vida É Daí nisso Fiquei conhecendo Né Mais de perto Mais na prática Cultura Hip Hop E aí A partir disso Enfim Fui estudar tudo Né É O lance dos samples Que dava pra levar Na discotecagem Né O lance de tocar Original e sampleada De pesquisar E garimpar Porque eu comecei Tocando com vinil Né Tocando com vinil Só em 2015 Eu fui comprar 2015 2016 Eu fui comprar Cerato Né E era pra tocar Com o meu grupo Com rimas e melodias Que aí Eu tinha que ter Os beats Os shows E tudo mais E eu queria usar Tocar disco Né Então eu acabei comprando Cerato Aí comecei a tocar Mais com cerato Do que com vinil Porque também Começou a ficar Muito caro Trazer Vinil pra cá Enfim E E aí Com Com essa Esse lance De ser DJ de grupo É Aí o lance De De aprender A fazer beat E tudo mais Fazer produção musical Ficou mais Pulsante Assim E aí Eu comecei Baixei Fruit Loops Que eu já tinha mexido Um pouco No começo Quando eu comecei A discotecar Aí Baixei o Ableton Aí fui mexendo Mas no primeiro disco Do Rima As Melodias Não tem beat Mel Tem colagem Mas a direção musical Assim Foi basicamente Nossa Que passava Assim Para os produtores E aí É que todo mundo ali Tipo Tinha as mesmas referências A mesma linguagem Então foi um tempo Bem Bem orgânico Assim Bem fluido Mas ali Eu posso dizer Que ali Eu comecei Mesmo Minha vida De beatmaker E aí O primeiro A primeira produção 100% minha Que eu lancei Foi em 2019 Que foi a música Ressurreição Com a Souto MC A gente participou De um projeto Do Spotify Brasil Que é o Escuta as Minas Tipo Uma vivência Numa casa Incrível Lá A gente ficou Semanas Encontrando lá E fazendo música E aí Foi ali Que eu Falei Agora vai Deslanchei Sim Aí depois Fiz algumas coisas Para a Carol de Souza E aí Estou montando Algumas coisas Minhas Assim Eu estou com Dois projetos De GP Um que eu quero Lançar esse ano Ainda Tem um outro Mais Corpado Assim Mais difícil Que é para o ano Que vem Que aí A pesquisa musical Dele é mais É Mais Aprofundada Né Que Estou pesquisando Bastante música Do Oriente Médio É Especialmente Da Armênia Que é o País de origem Da família Do meu pai Legal E É E aí Estou nesse Nesse processo Assim É Mas sempre Estou gravando set Fazendo uns Remix Edits Que eu toco Nas minhas Escotecagens E E aí É isso Esse processo Eu tenho muito Que aprender E quanto mais Você faz Mais você quer Aprender Quero aprender Teclado Quero fazer aula de canto Enfim Que é para ficar Afiada Conseguir gravar Galera Assim É Mas já De música Mesmo Né É um desejo Que eu tenho Desde criança Mas Enfim Os pais Não tinham grana Para ficar Me colocando Em aula de música De piano Essas paradas Eles pagaram A aula de inglês Para mim O que já foi Maravilhoso Que me abriu Muitas portas Principalmente No meu trampo Como jornalista Consegui entrevistar Bastante Artista gringo Que eu trabalhei Na Folha Por cinco anos Principalmente Cobrindo essa parte De cultura E música Então Enfim Eu trabalhei Com música Em diferentes Plataformas Mas É muito difícil Fugir dela Não tem como Quando eu tento Desencarnar Ela já vem Me dá Uma chave de braço Volta aqui Exato Então Estou sempre Trabalhando com música Dessa forma Transversal Tipo DJ Já fiz curadoria Também No projeto Curso Da Red Bull Não sei se vocês lembram Acho que o último foi O que eu participei mesmo De 2019 Aí produção musical Tudo assim Então E a gente Como a gente Dá música independente A gente tem que aprender A fazer tudo A divulgar O próprio trampo A gente faz Até flyer Faz de tudo Faz a própria produção Enfim Então A gente Sei lá Acaba Se profissionalizando Em outras Em outras áreas Dentro da música É Além da parte criativa De composição De produção Sim Nossa Quem dera fazer Só a parte criativa Mas é A realidade Na música independente Não tem como não Do proletário brasileiro É foda Tipo Eu acho Eu acho Que tem Assim Um lado É que eu acho Perigoso também Falar isso Mas tipo Existe um lado Bom Digamos assim De tipo Você acaba Conseguindo ver O seu trampo De outras perspectivas Ver a importância De todas as paradas Como isso sustenta O projeto em si E tudo mais Mas eu acho Perigoso também É tipo A gente acabar Romantizando É Tipo Não é Mano Exatamente Não é legal É estressante É Esgota a cabeça Tal Prejudica Às vezes Você fazer Uma outra parada E etc Então eu acho Que é Ficar bem Nessa dualidade Tipo Ah beleza Me traz Coisas boas Me traz Mais conhecimento Mas pera lá Também Eu tenho Que saber Que pra eu Conseguir Dar o meu melhor Na minha parada Eu tenho Que também Delegar essas paradas E às vezes É difícil Como se disse Quando a gente É independente E não tem Grana Então acaba Fazendo do jeito Que dá Porque senão Não faz Não é foda Aí geralmente Você tem outro trampo Que você tem que fazer Em paralelo E você fica esgotadíssimo Às vezes Você não consegue Dedicar o quanto Você quer Pra parte criativa Às vezes Você tem que estar Estudando E não tá conseguindo Sabe Então Bem punk Assim É importante Saber É Conhecer Todos os processos Assim né Dentro do Fazer música E colocar A rua Assim É importante Conhecer Pra você Enfim Mesmo Quando você tiver Uma equipe maior Você tem que estar Por dentro De tudo Sabe De condicionar As coisas Mas assim Fazer tudo Não é legal Não é É muito punk Meu nosso É foda Infelizmente Você acaba Não conseguindo Se dedicar 100% A nada Exato Se você tem Quem cuide Da parte de produção Da parte de direitos Uma parte mais burocrática Do trampo Você consegue se dedicar 100% Ou muito mais Do que você conseguiria Se dedicar Na parte criativa Seja 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 Na produção Musical Seja Na escrita Seja Na montagem Num set Tá ligado Você tendo Que fazer Tudo Você não consegue Se doar 100% Pra nada Fica tudo Meio Limitado Tá ligado Exatamente Mas uma coisa Que eu acho Importante Também É A gente Multiplicar E compartilhar Os nossos conhecimentos Por exemplo Como eu sou jornalista Eu tenho esse lance De escrever Então eu já escrevi Muito release Pra Para os artistas Com quem eu trabalho A Tatiana A Carol de Souza Que eu também Acompanho Como DJ Nos palcos Isso é o básico Do release E aí Eu aprendi Por exemplo Todo o lance De direito autoral Então Eu sei fazer Desde Cadastrar lá Música Pra pegar O ISRC Programar Nas plataformas Pra lançar E fazer todo esse Pré-lançamento Pós-lançamento Lá 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 Todo esse processo Eu já sei fazer Porque eu fiz com elas Pode crer Eu acho que Eu peguei como Uma missão também Ajudar quem estava Na minha volta Os artistas Que eu achava foda E tentar impulsionar Sabe Colocar pra frente Assim Falar Meu A Carol é foda Ela tem um monte De música aqui E tá Querendo fazer um disco Vamos fazer gente Vamos tentar Colocar na rua E aí Agora ela já sabe Fazer quase tudo Sozinha Entendeu Que a gente foi aprendendo Junto E aí elas até vão vir Aqui em casa Ela e a Tatiana Pra eu ensinar Como é que faz o lance Do ISRC E tudo mais Quando elas tiverem Música Pra lançar Elas conseguirem Fazer sozinhas Então É sobre isso Você conseguir Impulsionar A cena Da qual você faz parte Enfim Unir forças É isso Sabe Você passar O conhecimento Que você tem Específico Pra quem tá ali Do seu lado E aí todo mundo Crescer junto Então O trampo Com rimas e melodias E com as meninas Individualmente Que a gente Acaba fazendo Uma faz trampo Com a outra Assim Foi muito foda Acho que a gente Evoluiu muito Sabe Enquanto artistas Enquanto Enquanto tudo Assim Profissionalizar o próprio Trampo É muito importante Sabe Carol Ela tem uma Bagagem De moda Então Ela sempre ajudou Muito essa parte Visual Assim O rimas e melodias Cada um tem Ali seu Sensibilidade maior Sua especialidade E aí Vai somando Com a outra Assim Isso é muito louco E é Muito bonito Assim De ver acontecer Que ideia Isso é muito importante De ser falado Tipo Pra galera Se ligar Na importância De se profissionalizar Um trampo E no No trampo Que se é Profissionalizar um trampo Tá ligado Não é Não é simples Porque as vezes Você tem alguém Que é talentoso Pra caralho Uma mina talentosa Pra caralho Lança uma música Sem manjar direito Dessa parte de registro Da música Tá ligado Sim Exatamente Do ISRC Enfim Quem que vai tá ganhando Com o trampo da mina Porque porra A mina lança um trampo foda Aí o barato estoura Uma galera Quem que tá ganhando dinheiro Pela mina Quem que tá Recebendo Colhendo os frutos Daquele trampo Então é importante De mais Essa visão Profissionalizante E é uma parada Que a gente até Trocou a ideia com o Chicana E que acho que vai ser Importante a gente falar Com o Skeeter E com a Benubit Também que vão colar aqui Que é a diferença Que isso faz Num processo De profissionalização Não só do MC Ou do artista Principal ali Mas de quem Trampa na produção Também Quando você consegue Destinar os créditos Que são merecidos Pro produtor Pro beatmaker Pra beatmaker Você consegue Na minha visão Até Num médio prazo Fazer com que ele Explore muito mais Você tava falando Pô, eu tenho vontade De fazer outros cursos De música Aprender outros instrumentos Tem uma par de beatmaker De cara Que é beatmaker De mina Que é beatmaker Que acredito que Com o recurso Se profissionalizaria Ainda mais Aprenderia a tocar Um instrumento Um piano Um teclado Alguma outra parada Pra profissionalizar mais O trampo Tá ligado? Então é tipo Uma semente Que a gente planta No compreender O processo profissional E burocrático Pra deixar um trampo Profissional Pra gente colher frutos Lá na frente Tá ligado? É que é um bagulho Muito chato E quando você consegue Delegar as funções Se torna tudo Um pouco mais simples Muita gente acaba É, muita gente Acaba desistindo Porque não tem esse Conhecimento E a quem delegar Exatamente Então, tipo Pega, faz uma música Uma foda Lança na internet E não Não consegue ir além Assim Isso é muito punk E a gente Tá vivendo Uma época muito doida Da música Que é O lance das plataformas E de Não ter muito Um filtro Assim, né? Então é muita gente Assim, ó Toda semana Toda sexta-feira É um enxurrado De lançamento Então Nossa, é muito louco A gente toda hora Tem que estar Aprendendo, né? Novos Novos truques Novos métodos De como conseguir Chegar nas pessoas Agora é o lance Das playlists, né? Ai, tem que entrar Na playlist e tal Pra conseguir Ter mais Plays Porque Exato Que aí você fica Meu Deus Aí tem o Instagram Aí agora tudo Você tem que pagar Pro seu post Conseguir Chegar em quem Te segue, né? Porque Não é que você está Querendo chegar Além Você tem que Conseguir chegar Em quem Você já está ali Nossa Da hora é uma coisa Então Assim, tá? A gente está Numa fase Mesmo tempo Que a gente tem A tecnologia Na nossa mão Ela tipo A gente está Refém dela Na realidade A gente está aqui Está na rédea A gente está Na mão dela A gente está Na mão dela Então É muito louco Você consegue Fazer uma música Em casa Vai Gravar tudo certinho Faz a produção Lá 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 Mixa Masteriza Grava um clipe Sei lá Com o celular Lança Mas e aí, né? Toda essa questão Mercadológica De onde Que a gente Está inserido Nossa É muita coisa Você tem que estar O tempo todo Ligado No que está acontecendo E aí Isso também Consome uma energia Absurda Sim Fora, né? Que a gente É brasileiro E a gente A gente está Fudido Com esse governo Assim Que apenas Destruiu o Brasil Está destruindo Não destruindo Está destruindo, né? Está destruindo Se a gente conseguir Tirar esse governo Agora O governo que entrar Vai ter que reconstruir Um monte de coisa Se é que vai conseguir Então, assim Está muito desesperador Real Real Então Sei lá, velho Tem que estar focando No dia a dia, né, mano? Se a gente não foca Em um dia Após o outro, mano Aí fudeu, velho Aí fudeu A gente está fudido Não tem como Aí fudeu E é uma parada, né, Maia? É muito louco Porque Essa relação nossa Com a rede social E ela ter se acentuado Agora nesse momento De pandemia De isolamento Está ligado? Só deixar um salve Para o Favuca Salve, Favuca Estou usando, inclusive A peita que chegou Semana passada Do Quasimoto É nóis Deixa eu ver o chat Aqui também Ó o Favuca Da loja do Favuca É nóis É foda Porque, tipo Cria uma Cria uma outra realidade Assim, ali dentro De rede social Que é muito Cansativa É muito difícil De lidar E cansa mesmo Esgota Porque, tipo Você olha aí Tem lançamento de música Para caralho Aí vídeo, tipo Do Bolsonaro Fazendo uma pá de merda De uma pá de merda Do governo É bagulho da CPI Aí alguém que morreu Algum caso de violência Muito foda Tipo, a minha sensação Eu tento me afastar É porque é muito difícil Mas eu tento me afastar Eu falo isso para o Renato Com frequência Eu falo, mano Eu tento me afastar um pouco Mas às vezes eu não consigo Porque eu sei que Para o nosso trampo virar A gente precisa estar lá Postando coisas Fazendo stories Ah, e aí galera Bom dia Tipo assim É um bagulho que, né A gente tem que tentar medir De alguma forma É muito difícil Mas o que eu mais sinto É muito difícil É muito difícil Tá louco O que eu mais sinto Eu não sei como Que vocês lidam com isso É que A gente se torna Meio desumano No sentido de Sentir menos Diante de paradas Muito negativas Ah, total Tipo, se entra Na rede social Aí assim É um caso De abuso Com uma mina Aí você rola O post de baixo É um caso De violência Policial Você rola O post de baixo É tipo Uma parada De alguém Que perdeu Um parente Para a Prevent Senior Que não deveria ter perdido Tá ligado E aí você vai rolando Ali E é tanta coisa Que tipo Você tem para se revoltar Que você fala Tá Tipo Com o que Que eu vou me revoltar agora Tá ligado E parece que A gente acaba ficando Um pouco Menos sensível A paradas Que são revoltantes A coisas que são revoltantes Se a gente parar E olhar Tudo que está acontecendo A gente Não vai conseguir Trabalhar tanta revolta E isso de rede social Eu acho que Deixa a gente E também Pela velocidade Que as coisas Que tanta merda Está acontecendo A gente está ficando Meio insensível Com a desgraça alheia Tá ligado Isso é o que mais Me assusta Na real Em rede social Eu também acho Porque assim Eu sinto que a gente Começou a criar Uns escudos Né Para poder Para suportar O dia a dia Assim No Brasil Então isso é bem punk Porque aí Na rede social Você consegue o que? Silenciar Tem dia Você não quer ver A notícia Mano Sei lá Deixa de seguir Silenciar Esses canais Né Tipo Mídia ninja Lá 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 E aí você Cria um mundinho Um paralelo Ali seu E aí você fica Vivendo nele Né E velho O que você faz? Tipo Como que você consegue Atuar Para melhorar Isso tudo? Não sei E aí a gente Tá tudo Anestesiado Assim Em choque Sei lá Ninguém consegue Fazer nada E nada melhora Sei lá Tipo Acontecem coisas Absurdas Assim E E nada acontece Com os responsáveis Sabe Então E a gente Tá nesse É um limbo Né Nesse limbo Nesse Limbo caótico Sabe Nesse Standby Nesse Standby Forever Assim Pra aguentar Pra suportar Porque Mano Eu não consigo Quando vejo A fuça Do Bolsonaro No meu Instagram Mano Não consigo ver Não consigo ler Não dá Assim Tá foda Tá É bem difícil Eu acho que a gente Tá num período Que qualquer Estratégia Que a pessoa achar Pra suportar Tá valendo Tá ligado? É válido É válido Porque Eu já passei Por diversas Fases Assim Já teve fase Que eu Quando eu saí Do Brasil Eu fiquei Tipo um ano Sem acompanhar Nada 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 De política Eu sempre Acompanhei pra caralho Assim Sempre gostei Muito Falei Não mano Eu preciso me desligar Senão Não vai dar Tal Aí depois De um ano Assim Eu voltei Mas eu não Eu não consigo Simplesmente Virar a cara E fingir que nada Tá acontecendo Sabe Tipo Eu não consigo Me desligar do Brasil Nem quero me desligar do Brasil Então assim Eu fui Achando estratégias E tudo mais E aí depois também Mano Ansiedade Pra caralho E etc E aí É o que o Deus Falou Você tem que Ao mesmo tempo Você quer ter um pouco De saúde mental Pra se afastar Do bagulho Só que você tem que Tá sempre lá Postando as paradas Porque a gente Tá fazendo live Tá fazendo podcast Tá fazendo tudo E etc Então é É muito louco E o Deus Falou desse bagulho De desumanizar Eu sinto Sinceramente Que eu tô com tipo Um choro guardado Aqui E eu não consigo tirar Porque tem essa barreira Que você falou Tá ligado E mesmo fazendo terapia Mesmo tentando tratar Todo esse bagulho Eu acho que o meu corpo Ele achou uma forma De segurar os bagulhos E nem quando eu quero Eu falo Mano Eu quero chorar Caralho Chora E não sai choro Mas parece que tá aqui Presinho Sabe É horroroso É horroroso Mas enfim Isso é tipo Quando você perde alguém Assim né Quando alguém morre Próximo de você E você fica em choque Que você não E sempre você chora Logo de cara né A gente tá num Num luto Constante A sensação de luto Assim Então tá foda É Não sei Quando que vai melhorar Mas assim A minha parte pelo menos Agora que tem esse lance Da retomada né Das festas E tudo mais Da noite É Agora eu sinto que eu tenho Um foco ali Sabe Preciso melhorar Tipo Essa cena Da qual eu faço parte né Preciso colocar mais mulheres Pra tocar Preciso fazer o negócio girar Então isso já me deu um Já é um trampo assim né Político O meu trabalho É totalmente político Então Eu tô Tô atuando nisso agora Então tô me sentindo Um pouco menos Paralisada né Então Acho que isso Esse lance da retomada De conseguir Fazer as coisas Voltar a tocar E tudo mais É Uma aliviada assim Porque nossa É muito A Tipo lutar assim Pela internet O ativismo online É muito difícil gente Pra Engajar Pra ver resultado No mundo lá fora Assim né Então Esse lance da rede social Realmente Nossa Isso é um complemento né Para as coisas que a gente faz Na rua Assim Muito difícil Ficar Tentando fazer As coisas mudarem Só pela internet Pra mim Muito difícil Não é palpável né É esquisito Assim Dá uma sensação estranha Total Exatamente Exatamente Isso que você falou É muito simbólico Assim Que O seu trampo É Político pra caralho O seu trampo É pura política Tipo Você Você vê Tipo Na própria discotecagem Tipo A seleção Do que você vai tocar É algo político Você pode tornar isso Algo político Tá ligado Dependendo do que As pessoas vão falar Nas músicas que você vai tocar Né E sem fazer julgamento De nem nada Assim Se você opta por tocar Só som de festa De rolê De bebida Ok É Uma decisão E tem lugares Que é Esse é o set Imagino eu E é uma decisão Ok Agora você vai tocar Só mano Música de protesto De combate Tá ligado É um outro tipo De escolha E é um ato político Pra caralho também Então O próprio trampo Do de um DJ De uma DJ Já é algo político Você tentar trazer Fazer E fazer com que Os holofotes Da cena Virem cada vez Mas pras mulheres É mais político ainda É muito foda Isso é realmente Muito foda Tá ligado Exatamente Eu tenho uma meta Assim Que é Em todo set Pelo menos 50% Dos artistas Que foram feitos Que foram feitos Por produtoras Mulheres Que tem Instrumentistas Mulheres Enfim É É um trabalho De pesquisa Constante E Principalmente Quando eu vou tocar Num lugar Que é De rap Mesmo Nossa E mais ainda Eu coloco As minas Assim Sabe Os MCs Daqui Tudo mais Porque tem Mons Que são foda Que os caras Não conhecem Um pouco Preguiça Um pouco Porque as vezes Não chega neles Mesmo Então Alguém tem Que fazer Esse trabalho Né E aí Eu coloco Bastante Som de mulher Assim E a galera Só beija a galera No Shazam Eu acho isso Muito mal Que louco Pro DJ Acho que é a melhor Sensação Se solta um som Aí você vê a galera Tipo Nossa Dendo Shazam Fechando o celular Mais altinho Assim Tá ligado É Chegando meio Pertinho Assim É massa É muito bom É bom Então é isso Tipo Eu fiz uma live Pro mês Do hip hop Por exemplo Daqui de São Paulo E Era meia hora Né Eu fiz só Com Músicas de Rappers Mulheres Daqui do Brasil Tentei colocar Todos os recortes Né Coloquei Mulheres trans Mulheres indígenas Coloquei Negras Obviamente Mulheres Que não são Do eixo Só do eixo Rio São Paulo Então tem Coloquei MCs Do nordeste Então Ainda Além de tocar Música de mulher A gente ainda Tem que tentar Fazer esse recorte Né Pra não ficar Dá muito mais trabalho Né Uma coisa super É Super É Hétero Cis Branco Branco Assim Né Então Tem todo Um trampo Nisso É muito Louco Assim É É um tempo Político Não tem jeito Não tem jeito E vai ser E vai ser assim Pra vida toda Sabe Eu acho que Mesmo Ah não Quero ir num rolê Só quero tocar As músicas de rolê E tal Não tem como Eu vou estar sempre Pensando nos recortes Né Na representação Ali que eu coloco No meu set Gente Não tem Eu fico pensando Mano Eu vou lançar a música Eu quero que as pessoas Toquem Sabe Tipo Então Eu acho que Todas as mulheres Pensam nisso Então tem que Colocar mesmo Nossa Foda Foda E aí Eu acho muito importante Você falar essa parada Porque eu imagino Que Até muitos DJs Homens Não devem Fazer ideia Que Tem gente que faz Essa seleção Tá ligado Então eu acho Muito importante Pra eles terem noção E pra Eles como DJs Entenderem ainda mais O valor Dessa parada Tá ligado Do trampo Que dá De fazer tudo isso E ainda fazer um set Tão foda quanto E etc Então muito foda Não só pra galera Que ouve Que consome Ter essa noção Mas acho que É pros próprios caras Que tocam E E tão às vezes Ali do seu lado Sabe Tipo Vão trocar Tocaram antes Ou vão tocar depois de você E Ter uma noção disso Eu acho importante Pra caralho Muito foda saber disso E a parada E a parada Da autocrítica também Né Tipo Eu Eu toquei Eu fui DJ Durante um tempo Eu tenho Uma controladora Mas não é nada Não é um relacionamento sério Não é nada sério E o Renato Tá ligado Assim Quando eu montava Quando eu montava o set E tudo mais Eu montava A partir das coisas Que eu ouvia Tinha algumas minas Que eu tocava Só que como Eu montava A partir das coisas Que eu ouvia A maioria Do que eu tocava Ali eram sons De homens Tá ligado Eram músicas De rappers Homens Então é importante Fazer Essa própria análise Assim Quem é DJ E tá aí ouvindo a gente Quem trampa Com 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 música E tá ouvindo a gente Para e pensar Tipo tá Pô beleza Ah tá Mas pô Não tem nada a ver Não é porque eu sou machista É porque é o que eu ouço Mas demorou Por que que você Só ouvisse então Tá ligado Onde que tá o bloqueio O bloqueio é seu Não tá chegando em você O que que tá acontecendo Pra você Pra gente olhar Pra gente Como se fosse Eu e os DJs Meus amigos Os DJs Tá ligado E quem trampa Com Com Discotecagem Para e analisar isso Falar assim Caralho Eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Eu vou Começar a dar Essa atenção Pro meu trampo agora Porque senão Fica muito Ah tá Mas eu só vou tocar O que eu ouço aqui O que eu conheço E porra Isso é importante Pra caralho Realmente Isso é importante Pra caralho Exato Porque tem a questão Dos lineups Mas tem também A questão Que você coloca Nos seus sets Né Porque as mulheres Também ganham dinheiro Com Play digital Tipo Execução digital Também das músicas Né Então É isso gente Todo mundo tem que Ganhar dinheiro Igual Então Você tem que pensar Em tudo Né Em todas as frentes Assim Sim E é esse trabalho De tentar Inserir Colocar a música De mulher Colocar Sabe Compartilhar Nos stories Que as pessoas Ouvir né Você posta alguma coisa E coloca A música Tipo Põe uma mina ali Rimando Nossa caralho Que música foda Então é isso né Tipo um tempo Por trás Que tava Aquele fuzuê Por causa do disco Do Kanye West É Aí você fala Mano A Little Sims Que é Uma rapper Maravilhosa Ela é de Londres Né Eu não conheço Eu conheço Eu já ouvi falar Mas não Não Ela lançou um disco Muito foda Meu Deus do céu Que mulher Não calma 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 Se eu não me engano Deixa eu ver Tô ligado Eu tenho um parceiro Que é apaixonado Nela Ele comprou ingresso Inclusive Pra ir ver Esse pai Ele vai me levar Tá vendo Nossa Ela tá bombando Maravilhosa Bombando na gringa Ela fez um disco Só pra falar Ela fez um disco De 19 músicas E tem tipo Uns 6 interlúdios É muito doido Ela é fora Ela é fora Da caixinha Total Porra Não conhecia Mano Ela rimando Gente Sério Meu Deus do céu A salva E a gente tava Fando da Green Tea Bang A Little Sim É mais rapão Mema Foda Foda Tem um flow Incrível Então é isso Tipo O MC Que lá Na Europa Pelo menos Tá super bombando E ninguém fala nada Porque tão lá Falando De novo Do Kanye West Obvio Tem que falar Não acho que não Mas a mídia daqui É isso Continua sempre Falando mais Dos caras E não dá Não expande o olhar Então Ai gente 2021 E ainda tem que Ficar Eu sinceramente Acho o hype Um bagulho Muito chato De careta Na real Porque É muito difícil Surpreender Você já espera O que que é O bagulho Tipo O Kanye Fez um bagulho Gigantesco Beleza Tentou inovar De 700 maneiras Mas mano Pra mim Sinceramente É muito foda-se Não foi um pouco É E aí Na mesma época Quase Acho que foi até No mesmo dia Na mesma semana Que saiu do Drake Saiu da Little Sims Eu falei Gente não é possível Ninguém tá falando Caralho E eu não ouvi Ninguém falando Olha que bosta Não ouvi ninguém falando É isso gente É sobre isso Você não ouviu Ninguém falando Se não tem Ninguém falando Ali na sua timeline Mas no Instagram É até uma coisa errada Gente Impossível Total Total O Lemar Fez uma Mandou aqui no No Youtube Acho que é um Um cara Chama Lemar Ele falou assim Trabalho imenso Fazer esse recorte Dentro da pesquisa Parabéns Falando de De você Obrigada Da hora Foda Foda E assim Pode ter passado o batido Pode ser que eu não tenha reparado Mas eu não lembro De ter visto ninguém Falando sobre De dias de rap Ali que a gente segue Ninguém falou sobre Ele é DJ também Ele tem um programa Me chamou pra fazer um set Em breve vai estar aí no ar O vulgo dele é DJ Sombra A hora que você está aí Maninho Valeu Apareceu aqui no No Youtube Aproveitando Vou dar um salve rapidão Se alguém que está aí Eu vou mandar aí pra vocês No chat Do 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 No Youtube Do Youtube Do Youtube O nosso link do Discord Se você quiser mandar alguma pergunta Pra Pra Maíra Mande Entra aí no nosso Discord Mande no nosso Discord Ou pode mandar aí no chat Também se você não sabe Das tecnologias da vida Que o nosso e se você tá aí você DJ Sombra Lemak se você puder, mano, se inscrever no nosso canal a gente agradeceria, ficaremos muito felizes estamos pra bater aí mendigando inscrito mendigando inscrito, precisa, né, mano eu fiz isso também, gente precisa, né, precisa não vira, tá ligado e outra, às vezes a galera esquece nem por mal às vezes a galera tá vendo, pá, curte, mas tipo like, inscrição, às vezes eu esqueço tá ligado, a pessoa é normal esquecer se fala, o cara, puta, é real tem que ser chato sempre bom avisar, tá ligado exato e eu queria fazer uma pergunta, Mai você falou que você é formado em jornalismo eu tô estudando jornalismo, tô no primeiro barra segundo semestre confuso, mas eu tô estudando jornalismo também e eu queria saber, tipo porque você tem e eu também já emendar uma coisa na outra acho que você vai entender no disco do Rimas e Melodias você fez um trampo também de produtora artística do disco, não fez? né e tem um outro de tudo, gente então, não, então beleza eu tô no caminho certo da pergunta e tem um doc da Isalu que eu achei muito foda também eu só me esqueci o nome calma que eu deixei anotadinho rap, feminismo e negritude pode crer e você produziu esse doc esses trampos de produtora sem estar diretamente especificamente ligado à produção musical isso é uma parada que veio com o curso de jornalismo ou foi alguma coisa que você desenvolveu nesse corre de é eu por eu a banda de uma mulher só o exército de uma mulher só eu aprendi a fazer esse barato e vou trampar com isso também vou fazer isso também então, na real o jornalismo me deu um balinho imenso assim, de de organização de, meu fazer as coisas darem certo porque trabalha em jornal diário, né então pensa é jornal diário e internet também era tudo junto então tinha que fazer tudo, né ir atrás criar pauta pesquisar pauta ir atrás dos entrevistados entrevistar escrever pautar foto fazer isso, aquilo então trabalhar em jornal revista site essas coisas te dá um um negócio assim de de organização e de sair fazendo sabe isso eu trouxe pra vida assim e eu fui muito observadora, né tipo eu acho que por isso também eu acabei indo pra esse lance do do jornalismo assim, né ter visões de coisas específicas assim que que eu conseguia levar assim, né pra cobertura musical cobertura cultural e tudo mais aí o lance de de fazer de assinar a produção executiva dessas paradas todas fazer produção né quando eu fui pra essa área mais do audiovisual é meu, foi natural porque eram coisas eu sempre fui muito organizada tinha essa noção né de de enxergar além assim das coisas né dos temas e tudo mais então por exemplo é quando eu tava gravando o disco do Rimas eu já tava fazendo o documentário da Isalu que a gente fez independente né eu e a e a Inara Cheyamit que é minha amiga jornalista que eu conheci na época que eu trabalhava em redação e tudo mais eu sempre quis ir pra esse lado mais audiovisual fazer documentário documentário é um uma linguagem jornalística ali né total entrevistas e tudo mais tem o lance do fato né do recorte que você dá ali é pra narrativa e tudo mais e e aí eu tava fazendo esses trampos de produção que é ah vai marcar entrevista com a Isalu é é é vai ser onde que não vai ser o que a gente vai falar é esse nesse encontro e tudo mais então cara é um trampo que o jornalista sempre teve que fazer então pra mim foi natural levar isso tanto pro disco quanto pro documentário quando eu parei de trabalhar em redação que eu larguei tudo foi em 2014 eu falei meu quero experimentar outras linguagens aí que eu fui pra essa área audiovisual que essa minha amiga jornalista já fazia né ela já era de ela já era é vídeo jornalista e aí ela me ensinou muita coisa a gente queria muito fazer um documentário e aí como eu já era do ambiente do rap a gente queria contar a história de uma mulher né é tivesse assim um complicado com o que a gente tava vivendo ali que era o lance do feminismo a a pauta da negritude e tudo mais e também o lance da música né que a gente sempre curtiu aí veio a Isalu que ela tinha lançado o disco dela né minha bossa é treta que é incrível e a gente falou meu é da hora a gente fazer um comentário sobre uma artista que tá em ascensão né que não é uma artista sei lá que já morreu ou que já teve sua carreira né já viveu ali seus momentos seu brilho todo seu ápice né então foi foi interessante assim fazer esse recorte e tem o lance todo do rap precisar ter mais registros é em vídeo do trampo de mulheres né não tem você vai ver documentário não tem muito documentário sobre mulheres no rap né nos últimos anos tem rolado mais é mas isso é mais uma meta né tentar registrar o trampo assim das mulheres né e não vejo muita gente fazer isso então cara é muito complicado tem muita coisa pra ser feita assim tem muitos muitas brechas muitas lacunas aí que a gente precisa correr atrás urgente sabe e com o documentário da Isalu foi um uma forma assim que eu encontrei de contribuir um pouco com isso né então é isso gente eu sou faz tudo e eu acho que eu sempre vou ser assim faz tudo né não tem jeito porque eu tenho mais de uma profissão né eu não trabalho em redação mais mas o jornalismo tá em mim então eu tenho esse olhar pra tudo sabe total então a próxima oportunidade que eu tiver também de registrar trampo de outras mulheres do rap eu vou fazer tem o próprio rimas melodias que a gente tem um material gravado durante então assim tem muita coisa a ser feita e aí eu acabo indo pra esse lance da produção que é pra coisa andar né tirar do papel assim os projetos então eu tudo isso em alguns em alguns rolês que eu participo Mai desculpa cortou um pouquinho quando você fala do rimas e melodia você falou tem coisa gravada é tipo as meninas não fala elas cortaram o sinal tá ligado só no finalzinho a gente tem um material em vídeo gravado é nas sessões de estúdio do rimas quando a gente tava fazendo isso lá na rede bom é a gente tem esse material que a gente não conseguiu enfim editar e colocar na rua mas é uma coisa que né agora que eu tenho mais experiência com audiovisual até com edição um pouco a gente quer fazer e também tamo conversando de fazer um trampo novo pode crer nova disco tá um pouco mais difícil porque todas né deslancharam em carreira solo então aqui é um bom sinal é um ótimo ih caiu caiu a câmera só caiu eu acho que caiu tudo caiu tudo caiu tudo tá eu vou ela voltou ela voltou peraí 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 voltou voltou alô mai você tá voltando caramba derrubaram mesmo porra ó falou do rima das melodias o bagulho fica louco elas devem estar aqui na porta da minha casa é ah meu deus então que parte que eu tava você tava falando que elas estavam que elas desleixaram desleixaram não deslancharam desculpa deslancharam pelo amor de deus então aí a gente tá conversando pra fazer música nova pra enfim fazer um disco foda ano que vem talvez voltar pros palcos né que a gente meu é demais fazer show com elas é uma vibe indescritível é isso que eu ia falar é muita potência junta né deve ser muito louco é muita gente também são quantas meninas no total sete 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 mais você ou seis mais você sete comigo sete com você mano deve ser no palco deve ser um bagulho insano né velho são umas mina muito foda mano é só mina muito foda então é eu gosto demais eu gosto demais do disco do disco rimas e melodias eu acho muito bom todas as faixas todas todas eu acho muito foda muito louco o disco todo é muito bom não só e não só a letra tá ligado não só as letras a produção musical do disco é muito foda tá ligado eu gosto muito assim eu acho muito muito bom então torço torço pra que haja um novo disco mas fico feliz pra caralho também não vou negar que todas elas estão treinando caminhos muito muito sólidos tá ligado em trampos individuais né de cada uma delas isso acaba fortalecendo o coletivo também né mano por esse motivo é um bom sinal tá ligado é exato eu imagino que elas tragam também toda essa parada que estão conquistando individualmente pro coletivo agrega de alguma maneira também né com certeza nem que seja tipo experiência delas pra pra trazer isso pra dentro deve tá ajudando pra caramba também mas da hora mano saber que possivelmente vai sair mais um discão deve ser eu imagino que essa deve ser a maior dificuldade de hoje né a logística de todo mundo poder fazer as paradas ter a agenda ali pra bater de todo mundo isso deve ser um caos né e teve a questão da pandemia né ninguém tava vacinado como que a gente ia se encontrar então agora que acho que tá acho que todas tão com a segunda dose então a gente tá doida assim pra pra se encontrar e enfim né começar a criar mesmo porque assim a parte criativa é muito muito fluida assim pra gente é muito louco isso é uma sintonia muito especial a gente tem imagina a gente fez o disco em uma semana entre escrever gravar beat tudo sabe caralho sim só mixagem e master que a gente fez mais pra frente mas assim a parte criativa criativa mesmo é a parte criativa mesmo foi uma semana gente as meninas escreveram tudo lá que doido no estúdio sabe então é muito louco isso que foda nossa que foda muito foda puta muito louco e assim voltando um pouco Mai tipo como que foi essa a sua caminhada do momento em que você começou ali depois que você terminou a faculdade que você começou a tocar é até ou rimas e melodias tá ligado tipo como é que foi esse processo de 2008 2009 do aprendizado a profissionalizar a parada isso tipo as primeiras festas como é que foi sendo isso pra você foi uma parada natural você começar a ser chamada pra tocar como que foi sendo esse processo pra você é muito louco cada um tem um processo completamente específico e único nesse nesse desenrolar da caminhada tá ligado é algo que eu tenho muita muita curiosidade sim bom como eu comecei a fazendo aulas mesmo né de discotecagem tudo mais com a Liza ela já tinha essa vivência nessa experiência em tocar rap mesmo apesar dela enfim ter um conhecimento enorme com vários outros ritmos tanto que tinha aulas que eu mixava drum and bass house era tudo né era um curso super completo eu piro né também piro em música eletrônica e aí era ali a escola dela era ali no na galeria do reggae não a galeria do rap né do lado a galeria presidente galeria presidente acho que é o nome acho que é então é um lugar que é um ambiente que é muito do rap né então as lojas de disco e tudo mais então eu fiquei conhecendo algumas pessoas assim lá né tipo conheci o Camal conheci o Emicida conheci o DJ Nia que aí foi conhecendo a galera e quando eu vi eu já tava nesse meio sabe eu lembro que as primeiras festas assim foi o DJ Marco que me chamou pra tocar ele me viu tocando num rolê com a DJ Vível né porque as meninas as mulheres sempre se ajudaram então uma levava outra pra tocar e elas já tinham amizade com alguns DJs né da cena e tal e aí eles me viram né tocar com meus disquinhos ali com a minha meia dúzia de disco e aí foram abrindo né pra gente tocar nos rolês tocava muito ali na Holy Club na Augusta mais que tinha tinha no Sarajevo tinha a Livraria da Esquina o GSP toquei também enfim nesses rolês onde o rap tava tipo a gente acabava tocando né abria show enfim essas paradas então foi meio natural 2008 foi o ano também que o Kamal lançou o mundo do Corduco né foi o ano que eu conheci ele e eu já era jornalista já tava trabalhando na Folha então acabei fazendo um trampo meio de assessoria de imprensa pra ele que eu nem sabia como era mas eu aprendi ali sim e eu já tava dentro da Folha então a gente fez um release escrevi mais ou menos né a gente editou junto assim peguei o CD e o release fez embaixo do braço e ia deixar lá na mesa dos repórteres e era assim cara é muito isso que eu tô falando assim do lance de você colocar o seu conhecimento a favor da cena sabe então naquela época não tinha Instagram tinha o que? tinha Orkut então assim a imprensa tinha alguns blogs já alguma coisa assim mas era muito no começo né então pros artistas conseguirem fazer show eles tinham que estar na imprensa na mídia tinha que sair no jornal tinha que sair no site lalalalala então era um trampo muito importante assim pro rap ter essa ponte de assessoria de imprensa profissionalizar essa parte né de lançar disco pegar o disco e jogar na mão de algum jornalista pra ouvir fazer resenha entrevistar e tudo mais então foi uma época que eu me juntei com a minha amiga Gisele Coutinho que também é jornalista e a gente até criou uma agência que a gente chamou de agência sonâmbulo porque a gente trabalhava de dia como jornalista e aí ficava na madruga fazendo esses trampos né e aí a gente fez pra Emicida a gente fez pra Emicida fez pro pessoal do Pentágono também que na época tinha um som o que mais que a gente fez pro Akira presidente lá do Rio a gente fez alguns trampos então a gente fala que a gente era a primeira assessoria assim da galera dos réus né pra ensinar como que era mesmo a função a Gia ainda ficou mais tempo nesse rolê né de fazer assessoria ela fez muito tempo pro Rachid foi um trampo super importante ali pra ele né se lanchar na mídia principalmente então eu tive mais esse 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 papel aí ali no começo e aí eu comecei a tocar muito aí já falei não dá e ao mesmo tempo eu tava crescendo lá no jornalismo então eu tinha que meio que conciliar né ficava de dia trabalhando e a noite ia tocar gente nem sei eu era jovem né nossa mas era jovem né gente hoje em dia eu não conseguiria não era jovem era jovem jovem batendo nos 40 não dá não dá não nossa mas foi esse o rolê assim aí óbvio teve uma época que foi 2011 2012 eu tava tocando menos eu tive até um happy hour no Alberta ali que era de terça-feira que era soul e funk pode crer ó tocava soul funk alguma coisa de happy R&B e era mais ou menos só isso né mas eu tava sempre no rolê conhecendo as pessoas então eu tava me aproximando mais das meninas né que cantavam as meninas que rimavam que teve meio que um boom assim em 2013 2014 começou a ver bastante né e aí chegou em 2014 eu fiquei mais próxima da Tatiana que é ela que idealizou o Rimas e Melodias e a gente sempre falando meu vamos fazer alguma coisa juntar mais meninas e aí foi foi crescendo aquele lance da Cypher também né de uma galera se encontrar pegar uma lixo nossa teve uma época que era toda semana né e cada um faz sua rima numa parte e aí como a gente né falou não vamos fazer o projeto a gente sentou e escreveu ali Rimas e Melodias a gente já tinha meio que em mente o que a gente ia chamar que era Stephanie Carol de Souza Brica Barbosa Altiniz mas olha eu já começo a esquecer gente pera eu vou por ordem alfabética Altiniz Drica Barbosa Carol de Souza eu Tassia Reis e a Tatiana é isso e a Stephanie e aí e aí a gente se encontrou no estúdio o que a gente vai fazer a gente fez uma Cypher e falamos meu e entre elas elas já tinham uns feats assim então a gente falou mano vamos gravar umas sessions assim e botar na internet pra ver o que rola e aí foi que eu virei DJ do Rimas e Melodias final de 2015 2016 a gente lançou os vídeos né começou a fazer show pra caralho 2017 a gente gravou o disco lançou o disco e aí tamo aí então foi essa linha do tempo assim mais ou menos que foda mano que foda é um puta é uma fase que eu queria ter é muito louco saber eu fico muito feliz Daniel para de ser saudosista que ele fala não eu queria eu queria muito ter na pegou a cena dos anos 90 não porra não a gente nem tá falando dos anos 90 eu sei eu sei você sempre fala isso o cara não entendeu nada que ela falou puta que legal eu queria muito ter vivido os anos 90 nossa realmente o soul e o funk não é louco não é louco mas é muito louco assim saber a trajetória e tipo como que os conhecimentos que você adquiriu no jornalismo foram te ajudando também tá ligado como você falou pô trouxe isso pra dentro da cena é isso é muito louco assim isso é muito legal e é um momento foi um momento muito efervescente assim que eu queria ter visto mais acho que eu já tinha até idade pra colar não é isso mas eu tava com cabeça em alguma outra coisa na época e é muito louco ver isso cada vez mais como esse cenário era espero que essas coisas possam vir se repetindo né nessa retomada mas é muito louco saber muito louco saber me dá uma esperança muito grande assim da onde direcionar o que eu tô aprendendo o que eu tô entendendo dentro da faculdade dentro do curso de jornalismo e é louco que com a música você consegue conciliar qualquer quase não tudo eu não vou generalizar mas grande parte dos do que que você estuda em faculdade você consegue colocar pra jogo na música tá ligado sim isso é muito louco né tipo tudo bem vai medicina talvez não engenharia também talvez não mas até direito tipo você consegue trampar com mano advogado de direitos autorais tá ligado é muito louco então lá na lave fantasma que meu ele é um querido assim ele já me salvou várias vezes e esse é um trampo importante acho que tinha que ter mais gente nesse né rolê do rap assim pra orientar a galera com o lance de direito autoral e tudo mais né clipe enfim porque o rap tá tipo voando né apesar de ainda ele ser marginalizado constantemente pelo próprio mercado musical né já tem artistas que fazem meu comercial merchan tem o lance de do do de fazer propaganda no próprio instagram nossa propaganda é muito tiozinho falar isso né claro que não né de ganhar uma grana ali né divulgando um produto no instagram então assim tem várias coisas que a gente tem que se ligar né porque a gente pode tá perdendo dinheiro e as marcas ganhando muito em cima da gente a gente não sabe quanto cobrar não sabe como fazer nada isso é foda é exatamente isso né e o jornalismo como é o lance da comunicação meu comunicação é tudo agora né tipo você tem que saber fazer o básico né tipo se expressar conseguir escrever um texto uma biografia sua que seja né falar o que você faz enfim então comunicação é tudo tem um um dos meus melhores amigos que é o Eduardo Ribas ele é o criador do do Perhaps que é um dos blogs mais da hora que eu acho assim de de rap mesmo ele até fez comigo assessoria do Kamal naquela época então olha só ele já era jornalista também já trabalhou em redação no IG não sei onde não sei onde e ele tem esse trampo com o Perhaps que também é é transversal sabe de tipo ajudar a galera do Rap a profissionalizar a parada toda e aí ele ainda mantém né o Perhaps ele tem um criou o podcast do Perhaps também então ele teve uma galera e ele sempre pega uma galera novinha que tipo curte escrever o que tá fazendo jornalismo pra escrever pro blog sabe então isso foi uma sacada muito massa que ele teve de também e né passando esse conhecimento do jornalismo pra criar tipo é pessoas que vão ali é fazer conteúdo um conteúdo da hora sobre rap já com essa mentalidade do social né de ter o recorte de falar de mulher de falar de tudo assim que que precisa ser dito né e não só do que tá ali na sua cara então assim tem muita gente né que que tem esse mesmo background que eu que faz esse papel também né de passar o conhecimento meio que de formação né de novos novos jornalistas novos blogueiros novos produtores de conteúdo assim e isso é muito legal tem uma galera novinha que manda super bem e e é isso né precisava de espaço encontrou um espaço legal que a gente consegue manter por causa deles né porque a gente trabalha que nem louco com um monte de coisa mas tá ali o site tá de pé tá rolando podcast tudo mais e o Edu tá trabalhando como curador musical na Deezer então assim né cuidando dessa parte de rap especificamente né que chamam de urban música urbana sei lá que junta rap funk e e tudo mais então assim quem tem uma galera assim que veio né dessa mesma época que eu que tem um papel super importante pra manter as coisas rodando ali sabe e e acolher a galera novinha né que precisa também aprender esse essas funções esses ofícios e passar a bola né senão a coisa acaba morrendo com a gente né não tem como então no rap é muito importante isso de passar pra próxima geração sabe o know-how da coisa o modo operando e tudo mais então é um trampo assim vai muito além da discotecagem vai muito além da assessoria de imprensa vai muito além de tudo né é é muito bonito assim ver esse esse rolê assim hoje em dia depois de 10 anos sim é é tipo muito necessário a gente já falou isso algumas outras vezes aqui mas nunca nunca é demais repetir a parada da documentação e de uma comunicação bem feita tá ligado através dessa documentação tudo que você tá falando tudo que você tá falando do pre-haps tudo a gente recebeu duas vezes aqui já uma pro podcast uma pro outro quadro que a gente tem o Tarso Oliveira e o Tarso ele já participou de vários podcasts do 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 pre-haps falando de samba tá ligado o Tarso é o Tarso é uma autoridade no samba ele entende pra caralho ele fez um post ele fez um post super massa assim que eu até editei assim pra colocar no ar né sobre o papel da mulher no samba então a trajetória nessa linha do tempo então é isso gente é muito é muito massa assim é essa intersecção de gerações assim né nesse momento muito importante porque enfim a galera nova vai trazendo outra coisa né tipo outro know-how outra é outra velocidade é outra outra parada assim muito massa da hora até pra que nessa velocidade que a gente tava falando de rede social de coisas que surgem todo dia é novos artistas e novas músicas e clipes e uma parte de coisa pra pra história não se perder né tipo a história de quem são os pilares os percursores não se perderem pra essas histórias não se perderem tipo você falou da da Elisa Bueno de Elisa Bueno eu nunca tinha ouvido falar e tipo se talvez você não procurar e vou tentar trazer ela pra trocar ideia porque assim é importante tipo o lance da da documentação eu acho que é aliado tem que ser aliado né a uma boa comunicação tá ligado você conseguir documentar aquilo de uma maneira transparente e que informe que seja um bagulho bom bom no sentido de compreensão tá ligado bom no sentido de edição estética ok mas a comunicação da parada tem que ser muito clara e muito bem feita porque daí você consegue chegar em mais gente e aí você consegue perpetuar aquela história tá ligado e levar tipo porra tem pessoas que são importantíssimas da gente conhecer pra poder fazer um trabalho dentro do rap por exemplo tá ligado dentro do hip hop por exemplo entendeu então isso é muito louco e é muito importante se pensar uma comunicação transparente bem feita nesse lance de documentar e é da hora ver que tem uma galera nova fazendo isso também se dedicando a isso tá ligado é porra vi as guias que o Tarso fez ele tem ele tem três ou quatro guias ali no instagram que é uma ferramenta super legal do insta eu tô tentando adaptar conheci esses dias gente achei incrível também muito louco muito louco eu vi aqui um bagulho informativo pra caralho dá pra você ver vídeo você escreve as paradas porra como se fosse um post de blog sei lá é que dá pra fazer várias coisas mas o que eu ouvi do Tarso era um texto mesmo é uma curadoria por exemplo eu vou fazer uma curadoria vamos supor da mano melhores beats da da Mai vamos supor que a Mai tivesse postado uma par de beat no insta dela aí eu pego abro um guia aí eu seleciono um post da Mai que o beat chama o domingo de manhã aí eu falo nossa aí eu posso comentar dentro desse guia poxa esse beat aqui da Mai ela fez assim sensado eu achei legal a vibe é essa aqui aí eu posso ir colocando vários posts dela e de outras pessoas tá ligado beats boombap aí eu seleciono dela enfim jogo de uma galera lá e vou comentando eu achei bem mal eu não vi não vi depois eu vou dar uma olhada então é isso a gente o lance dos podcasts também esse boom dos podcasts pra mim é maravilhoso porque é uma forma de registrar né então tudo isso que eu tô contando aqui sabe é super importante a gente ter arquivado né tipo fazer uma entrevista com a Lisa Bueno meu é muito importante ela participou de campeonato de performance de DJ muitas vezes ela era a única menina ficou na final sabe competindo só com o cara imagina como que não foi pra ela né viver isso e ela ela que criou a Apple Boom que foi a primeira crew de performance só de mulher da América Latina que era ela eu Tati Laser Vivian Marques e Simone Lasdenas né nós éramos em ciclos a gente participou do primeiro de MC time que teve aqui no Brasil foi 2009 acho que foi 2009 e eram quatro times só tinha o nosso só de mulher que a gente ainda ficou em terceiro lugar sabe então caralho cara foi uma experiência incrível assim eu lembro que na época a MTV cobriu a MTV cobriu mas eu não sei mais onde estão esses vídeos tem no meu no meu youtube ou no da Lisa não lembro direito um trechinho da nossa apresentação mas é isso sabe ninguém só quem viveu aquela época lá quem colava no rolê de rap que acompanhava né essa cultura dos toca-discos e tal que acompanhou mas é uma parada que não tem muito registro né então é super importante contar isso também entrevistar ela a escola dela foi muito importante pra isso né porque ajudou a reunir as meninas assim as DJs e tal e tipo performance né o turntable é uma coisa que eu acho incrível eu amo scratch por exemplo mas eu eu sou muito ansiosa pra participar de campeonato então não é um rolê que eu gosto muito mas a DJ Sinara por exemplo que participou dos de Butry Style que é tudo campeonato também sabe ela é incrível e ela usa muito bem esse lance da performance na discotecagem dela enfim tem vários perfis de DJs assim mulheres incríveis sabe que a galera nem conhece então é isso né esse é o nosso nosso trampo aí também registrar essas coisas documentar tudo isso né e temos várias plataformas hoje em dia pra fazer isso não só documentário que é super trabalhoso mas você pode gravar uns mini docs com o próprio celular grava podcast né tem o a galera dos blogs que pode fazer um trampo massa com isso porque a mídia mesmo gente esquece eu abro jornal assim não vejo nada de rap por exemplo imagina não vejo nada de mulher tipo de música brasileira o que eu vejo é música eletrônica então é só o rolê alternativo que a Locke meu a Locke tá aí na mídia exato mas só ele né olha o a Locke aí é olha o a Locke aí a louca o que eu vi recentemente assim que tinha na mídia foi umas 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 matérias sobre o disco da Bivolt e é um doc da Natura se não me engano que é bem legal do ritual da Soto do disco que é bem legal tá ligado que é um doc bem bonito amo nossa acompanho e venero a Soto já tivemos Soto já tivemos por aqui a Bivolt teremos em breve se tudo der certo inclusive eu vou falar ao vivo pra você não negar depois se você puder ajudar a gente a chegar nessas outras DJs também nós agradecemos me chama ali no zap que a gente faz essa ponte acho que a gente pode fazer uma pausa rapidinha e na volta nós podemos ir pras refs pras referências tudo bem fechou lembrando se alguém tiver alguma dúvida e quiser nos mandar eu vou soltar novamente o discord na banguela tá aí na telinha de vocês no chat e pra galera que tá no youtube pode mandar no chat aqui do youtube que eu recupero e mando pra nossa gloriosa mãe fechou vamos pra pausa rapidão boa gente já volta gente cinco minutinhos tamo de volta valeu voltamos mais rápido do que mais rápido do que o que daniel agora rápido comparação mais rápido do que é o bolsonaro ameaçando o brasil porque ele fala uma média no dia seguinte não desculpa eu tô brincando tudo zoeiro não foi muito não foi muito boa foi o mais rápido que veio na minha cabeça tudo bem eu te coloquei numa fria tudo bem tá suave mas é isso tamo de volta rapaziada tamo de volta é a gente aqui antes de encerrar a gente tem o lance das referências que a gente tava falando a gente sempre pede pros nossos convidados trazerem pode ser um disco uma música só um clipe um livro qualquer coisa que você quiser deixar de indicação pra nós e pra quem está nos acompanhando neste momento fique à vontade por favor sim bom eu quero deixar uma indicação é deixa eu só pegar aqui o nome do disco que eu eu esqueci mas é uma cantora de R&B ela é inglesa também as inglesas no R&B destrói né não tem nem concorrência demais demais e tem essa cantora que eu acompanho meu faz muitos anos acho que uns 10 anos mais ou menos que ela chama Rochelle Jordan e ela tava uns 7 anos 8 anos sei lá sem lançar um disco né e esse disco de 7 8 anos atrás ele já era muito muito à frente do tempo assim sabe tinha uns beats já tinha uma característica né ou muito quebrada assim tal já tinha uns timbres diferentes né muita galera da Europa assim a produção é muito louca é muito diferente eu gosto muito de ouvir pra dar uma destoada da galera dos Estados Unidos né pode crer e ela lançou um disco recentemente cara é muito louco porque ela traz bastante break beats UK Garage beat de jungle e ela cantando em cima assim sabe com aquela aquela pegada bem de R&B contemporâneo mesmo nossa gente é muito incrível eu sou apaixonada por R&B né como eu já falei da Little Sims aí eu queria deixar essa indicação então é a Rochelle Jordan e o nome do disco muito louco que antes eu decorava mais os nomes dos discos agora esse rolê de plataforma que a gente ficou ouvindo as músicas tudo picadas é o Play With The Changes é isso? esse mesmo Play With The Changes ela lançou em abril em uma uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze faixas é muito incrível assim produção só de uma galera da música eletrônica tipo Machine Joanne essa galera e cara a voz dela é sensacional ela é muito foda e ela tá começando a bombar bastante assim ela fechou uma agenda bem massa em Londres hein olha lá olha lá mano na moral eu vou tentar gastar todo meu dinheiro nisso velho porque oportunidades únicas oportunidades únicas e grava tudo pra gente ver tá ligado aí documenta tudo a gente tá falando de documentação trate de documentar tudo até agora ela fez um por favor May pode falar não eu queria falar que ela fez um show esses dias nossa ela postou no instagram dela olha lá depois você vai entender o que eu tô falando muito louco pode parar ó eu colei eu colei não colei nada ainda por causa da pandemia e tal mas já tenho garantido musical do Bob Marley ó que vai rolar pode crer aí tô querendo agora que já vou até encaminhar pra minha referência que é o álbum da Green Tea Pang que é o Man Made que é esse álbumzão aqui psicodélica capa pra caralho maravilhoso bem anos 70 né muito louco esse álbum inteiro mano é muito 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 foda eu já curti a Green Tea Pang a uma uma cota mas ouvia tipo umas duas três faixas só e aí agora que eu peguei mesmo pra tipo ouvir tudo tudo mesmo e tô pirando pra caramba e aí falar disso porque já tô agora de olho porque tá rolando o show da galera tá começando a sair os caralhos querem muito no dela tenho que ir num da IMDB também que eu sou muito 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 fã mas mano sabe o que é foda mãe olha a brisa eu fui em São Paulo rolou ali nos trilhos o show da IMDB quando ela colou eu fui mano só que eu tava tipo eu tinha acabado de entrar num trampo e aí eu fui meio que com a galera do trampo e aí eu tava mais focado em meio que fazer o networking do que realmente aproveitar o bagulho então tipo eu fiquei atrás eu tava lá tipo fiquei atrás do palco nem vi o show nem nada só ouvi a voz dela de fundo assim então agora que eu tô aqui tem que ouvir também foi demais o show demorou pra caramba também começou super tarde porque teve um monte de atração antes exatamente até a Otiniz né que é do Rimas enfim uma cantora incrível que o Jeremy fez né o show de abertura mas nossa gente ela é demais tem que ver essa mulher mesmo tem tem é isso essa é a minha recomendação de hoje Daniel a minha ó já tô soltando pra galera que tá no chat os dois discos que eles deixaram de indicação eu já soltei aí tá o da Rochelle Jordan e o da Green Tia Peng e a minha indicação é uma que não é tão nova não necessariamente tão lançamento assim mas que eu gosto pra caralho que é eu vou soltar o NPR Tain Desk da Il Camille eu gosto demais da Il Camille ela é demais e o NPR dela é é tipo assim as músicas as versões das músicas de estúdio são muito legais né de todas essas que ela canta mas a a Fire On e a Spider no NPR são as melhores pra mim assim de longe é muito foda é muito 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 bonito você foi lá na Roly quando ela veio pra cá foi na Roly ou foi na na Patuá teve os dois é que eu toquei também com ela lá na Roly eu fiz um setzinho lá antes do show dela pode crer ah esse da Roly faz um pouco um pouco mais tempo não faz acho que não foi na mesma época acho que foi na mesma época ó quando ela eu acho que foi uma época que ela veio tanto que tem uma música num disco dela que chama São Paulo que eu acho que ela foi foi quando ela se inspirou pra fazer esse som eu acho que faz um pouco mais de tempo porque quando ela veio na Patuá foi em 2019 foi ali em agosto setembro de 2019 foi nessa mesma época foi na mesma época foi na mesma época ela tava aqui é que eu lembro que eu fui nesse show não na Roly eu colei na Patuá pelo lançamento de um projeto Harriet que era ela com esse mesmo com um parceiro dela exato foi o mesmo rolê ela fez o show com ele também lá pode crer pode crer que inclusive é um projeto muito foda o disco deles dois é um projeto cabuloso e eu lembro que foi muito engraçado porque ela tava a minha mãe fui eu e minha mãe eu ia falar dá conta brevemente a história que é boa fui eu e minha mãe e aí a minha mãe queria perguntar pra ela se ela ainda tinha disco se ainda tinha disco de vinil pra vender do Harriet ou de algum outro trampo dela que ela tinha trazido pra vender e ela tava no meio de uma live no Insta não minha mãe aí o Camil e aí minha mãe nem se ligou que ela tava numa live no Insta e cortou aí o Camil tava não sei o que galera e aí minha mãe chegou e olha licença tentando desenrolar no inglês e minha mãe desenrolar no inglês falando com ela e aí o Camil tentando mostrar pra minha mãe que tava ao vivo minha mãe nem se ligou falando com ela não eu queria saber se tem disco pá não sei o que e aí puta foi muito engraçado aí o Camil pegou e deu mó atenção e ficou em live trocando ideia com a minha mãe foi muito engraçado ai que da hora gente esse dia foi foi muito bom foi muito bom sua mãe mandou um olha aí ela mandou no chat olha aí é desculpa mãezinha mas essa história é muito boa e porra esse dia só pra fechar esse dia eu consegui eu trombei o espião também do Rod Baixo e ele me deu o disco o Envelhecido 13 Anos eu fiquei muito feliz muito feliz e eu não pedi eu falei pra ele eu falei mano eu comprei na galeria um disco que você lançou com o Sala 70 o Jantar já está servido só que eu não acho Envelhecido 13 Anos em nenhum lugar eu fui na galeria pergunto pra todo mundo os caras isso é foda isso é foda ninguém tem aí ele falou mano peraí aí ele catou tirou a mochilinha assim das costas ele mexeu na mochilinha ele tirou ele falou top eu falei mano como assim quanto que eu te devo ele nada mano pode pegar eu falei caralho porra muito obrigado velho muito obrigado foi muito foda a vontade desses encontros né que a gente tromba o pessoal no rolê nossa demais velho deu uma opção inesperada é por isso né sempre tem um rolê da hora assim e que cola uma galera muito foda quanto você menos lhe espera tem ligado quanto você menos lhe espera exatamente muito foda mãe poxa queria te agradecer muito muito a sua presença a sua receptividade tá ligado ao nosso convite falamos de coisas muito importantes tá ligado esse episódio vai ficar disponível no youtube pra quem tá vendo no youtube depois né da live então vai ficar disponível e a gente vai soltar ele no spotify na deezer também nas plataformas de só de áudio certo mas muito obrigado muito obrigado de verdade eu que agradeço demais pelo convite e tudo obrigada demais pelo convite adorei participar bater esse papo aqui com vocês vida longa pra uma banguela espero que vocês consigam enfim trazer bastante gente da hora pra galera conhecer o trampo vida obra tudo porque é muito importante ter esses espaços assim aquilo que a gente tava falando né de documentar mesmo chegar em mais pessoas e principalmente com o trampo das minas né porque a gente fica aqui na luta né e as vezes a galera não vê assim né então eu acho que tem que ter a cota aí pelo menos e contem e contem comigo quando vocês precisarem dos contatos falar com com dj's indicações enfim tô super disposta e disponível aqui pra trocar essas ideias e é isso muito obrigada valeu todo mundo que ficou por aí também que assistiu que curtiu nas redes sociais eu fico mais no instagram então é mymaldian vocês me procurem lá tenho rimas melodias lá também e é isso lá tem meu link tree com tudo meus meus soundcloud bandcamp meus sets meus remixes minhas produções tudo então é só me procurar lá que vocês conseguem encontrar meu universo ali da música é isso obrigada menino foi massa demais tamo junto tamo junto obrigado my prazer ter trocado essa ideia com você vou mandar o pessoal aqui lá pro Ronald Hughes e aí mandem inclusive assim ó bom te ver novamente por aí na internet porque ele tá aparecendo de novo em vários podcasts tô curtindo pra caralho rever ele por aí então vamos mandar lá esse salve pra ele porque é um cara que também é muito importante na cena do rap que fala de rap há muitos anos né mano então é isso gente um beijo muito obrigado pra todo mundo que ficou por aqui valeu mai valeu dan e a gente volta na calma eu tô perdido é quinta-feira que a gente volta? quinta-feira com o skitter é isso né quinta-feira com o skitter fechou é isso gente grande beijo até a próxima valeu beijo no coração falow gente tamo junto e aí Tchau, tchau.